A Corregedoria Nacional de Justiça determinou a realização de correição extraordinária no Tribunal de Justiça da Bahia. A medida é para garantir o funcionamento adequado dos serviços judiciais no Estado, como mostra Carolina Chaves. A portaria que determina a correição foi assinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. A decisão foi tomada diante do Estado de ineficiência grave na gestão de unidades administrativas e jurisdicionais do Tribunal de Justiça da Bahia, constatado durante a inspeção ordinária da Corregedoria em abril. A conclusão dos trabalhos está prevista para sexta-feira. O documento revela a existência de 123 diferentes sistemas em operação no Tribunal. Também foram apontados problemas na estrutura de segurança da informação. A portaria esclarece que logo após a inspeção ordinária deste ano, procedimentos disciplinares foram instaurados para a adoção de medidas urgentes, em virtude da gravidade da situação e com o intuito de garantir o cumprimento da missão constitucional do CNJ de controle da atuação administrativa do Poder Judiciário. Só uma correção, a reportagem foi de Evne Araújo.